A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do rio Jordão As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele como de costume as ensinava Alguns fariseus se aproximaram de Jesus Para pô-lo à prova perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse foi por causa da dureza do vosso coração Que Moisés vos escreveu este mandamento No entanto Desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe E os dois serão uma só carne Assim já não são dois Mas uma só carne Portanto o que Deus uniu O homem não separe Em casa os discípulos Fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra Cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro Cometerá adultério Não são palavras inventadas hoje Não são palavras Que a igreja criou para oferecer Uma das coisas graves que aconteciam É que o tempo fez com que essa história do divórcio Se transformasse Além do desastre que é naturalmente Mais se transformasse Numa facilidade entre aspas Com a qual Os homens Praticamente julgavam a mulher de lado Está aqui por trás A desvalorização da mulher E nosso Senhor quer colocar as coisas No lugar certo Deus os fez homem e mulher Os dois deixarão O pai e a mãe E vão formar Uma vida só Numa família E a palavra tão exigente Que Deus uniu O homem não separe O fato de existirem situações dolorosas Às vezes trágicas Na vida das pessoas Deve levar-nos a considerá-las Como situações a serem enfrentadas E não pretender Como muitas pessoas fizeram Pressão sobre a igreja Neste período dos dois sínodos Sobre a família e o matrimônio Como se fosse para mudar A norma que está Na vida da igreja E na Sagrada Escritura Atenção misericordiosa Como nós precisamos olhar Com misericórdia para casais Que tem dificuldades Na sua convivência Como existem tantos casos De casamentos que efetivamente Não tiveram valor sacramental E a igreja se debruça Com atenção e com misericórdia Para verificar todas essas situações O que não significa Que a própria realidade do matrimônio Venha a ser depreciada Desvalorizada Jogada fora É palavra de vida eterna Alegría Agradecى Agradec disks